Lino Music, o blogger para todos, Raides Filmmaker A gente vai casar, baby Não desconheça essa história, gata A gente vai casar Proximar para a gente no mar Eu sempre estarei aqui Minha predileta, meu objetivo é te amar A gente vai casar Proximar para a gente no mar Eu sempre estarei aqui Minha predileta, meu objetivo é te amar Gata, imundo de desmundo, feito universo Fazemos nossa casa sem o proverso Ainda que ela revela o meu segredo Mas nem com isso deixa de ser meu teto Tu queres saber se mato ou não? Mato em qualquer outro que vem na minha frente Com a intenção de te tirar dos meus braços Eu vou casar contigo Já falei com os dois pais, diz pros amigos Que o pai que tá contigo é um perigo Perito no caso de amor Que analisa com orgulho ou com vistas Tu tem na minha placa Viva a tarde e começa a pencher a gritaças E a gente casa em caixas E nos acende a braça Pra dar um futuro melhor pras crianças E quando te verem com frio A gente improvisa, brasa É melhor não te esqueceres, baby Um por um, um por dois O resto é só farda Eu sempre estarei aqui Minha predileta, meu objetivo é te amar A gente vai casar Por cima para a gente no mar Eu sempre estarei aqui Minha predileta, meu objetivo é te amar 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 Minha predileta, meu objetivo é te amar